César, pra gente terminar, não sei se você não quiser falar disso, não tem problema, você falou que tinha uma história sobre esse livro. Tem, cara. Não, não, eu quero falar assim, tem... Esse livro aí, eu lancei no dia 15 de julho de 2020... Perdão, de 2019, tá? Eu recebi o material dia 11 de julho de 2019, que foi quando eu fiz 40 anos. Meu aniversário é dia 11 de julho. Tá com quantos anos, irmão? Agora tô com 44. Eu vou fazer 44. Maul tá com 44 anos, com essa lata jovial. Obrigado, querido. Tô me sentindo uma merda. Obrigado, César, pelo carinho, querido. Mano, nesse dia, há quase 4 anos agora, isso marcou meio que uma transição na minha vida. No sentido de que eu saí do mercado corporativo, eu já não aguentava mais aquilo, e iniciei essa fase de produzir livro, descrever e tal. Naquele dia, sempre que você lança um livro, tem uma certa tensão, né, cara? Você sabe, puta, será que teve alguma coisa errada? Passou alguma questão gramatical? É muita coisa. Imagina que é um quebra-cabeça gigante, gigante, centenas de milhares de caracteres, que você tem que botar tudo no lugar certinho, e você fica tenso, porque se tem uma pecinha fora do lugar, você já tá errado, tá ligado? Aí eu fiz uma revisão ali, e quando eu vi que, puta, beleza, cara, não tem nada, falei, vou dar uma corrida. Na época, eu tava morando na Vila Olímpia, que era um lugar próximo do escritório onde eu trabalhava. Eu falei, vou dar uma corrida ali, no parque e tal, suar, né, dar uma desencanada e tal. E, beleza, quando eu terminei de correr, eu fiz uma espécie de reza comigo mesmo, agradecendo pela oportunidade de estar iniciando esse novo projeto que eu queria batalhar por emancipação popular, dedicar minha vida pra isso e tal, tal, tal. E pedi, cara, conversando com o meu Deus, pedi que, porra, me mostre o caminho de fazer isso. Quando eu terminei isso, eu tava caminhando na rua, numa rua do lado do Ibirapuera ali, uma moto com dois caras entrou, bateu num carro, os dois caras rolaram da moto, e um cara, o cara que tava atrás da moto já caiu com a barriga pra baixo apagado. E o cara da frente da moto, acho que ele tomou uma pancada na perna, ele saiu mancando e fazendo assim com a mão, levantando. E eu não entendi. Quando eu vi aquilo, eu achei que era um acidente normal, tá ligado? E meio que eu tava do outro lado da rua e eu dei uns três passos em direção ao cara. Falando, senta, senta, porque eu achei que ele tava machucado, tá ligado? Nisso entraram dois rocãs, dois policiais, assim, a milhão na rua, alvejaram o cara que tava caído. Que já tava apagado. Eu nunca nem contei isso em lugar nenhum. Que já tava apagado no chão, o cara já deu nas costas dele, assim, não sei nem se ele já tava morto, aquele cara, tá ligado? E esse cara da frente, que tava saltando assim, numa perna só, eu tava uns seis, sete metros de distância dele. Porque aí, a hora que eu vi o rocãs chegando, eu parei. E falei, nossa, entendi o que tava acontecendo, tá ligado? Era perseguição. e esse cara, ele pegou saltitando, conectou o olhar com o meu olhar, e falou, eles vão me matar. Foi a última coisa que ele falou. E eu tenho certeza que, o meu semblante, foi a última coisa que, que ele viu, nessa terra. Porque depois ele foi alvejado, entendeu? E foi bala voando pra todo lado. Ele tava saltando, conectou o olho com o meu, e falou, eles vão me matar, desesperados. E, e os caras o mataram. Tá ligado? Nesse dia, eu não sei se sentia uma parada, muito estranha, mano. Quase como que, se eu tivesse pedido pra Deus, pra entender a realidade, da minha, do meu modelo de sociabilidade, da minha, do meu país, da minha comunidade, e Deus tivesse dito, você quer mesmo, né filho? Então, tá bom. Então, vou te mostrar como é que é, na prática. O que acontece todo dia. Então, a questão não é só, porque eu tive uma vida muito privilegiada, velho. Eu cresci sendo amado, protegido, alimentado, de todas as formas. Eu nunca tinha visto ninguém tomar tiro. Tá ligado? Essa foi a primeira ocasião, mano. Então, nesse dia do meu aniversário, que eu fiz 40 anos, que marca uma transição, é algo como que se, essa força que me ajuda a fazer o que eu faço hoje, tivesse dito, então tá aí, pra você ver na prática como é que é. O negócio funciona. O dia que eu peguei esse livro aí, que eu te dei de presente, pela primeira vez na mão. Foda. E de lá pra cá, faz quatro anos, que, com alguma frequência, eu penso nesse cara. Eu penso no olhar dele. Eu penso, quem que era aquele cara, mano? Porque, porque muita gente que eu contei essa história, já falou, ah, mas o cara era bandido. Eu falei, quem é você pra julgar, mano? Pode ser que ele fosse bandido mesmo. Agora, a gente vive numa república. Você não pode executar sumariamente, porque o cara é bandido. Ou você acha que esses caras que cometeram crime, invadindo o Congresso Nacional, deveriam ser executados. Ou cada vez que você burlar uma licitação pública, e superfaturar um contrato, você é bandido, você tem que ser executado. A gente executa. É. Então, ninguém tem que ser executado. Não existe pena de morte, oficialmente, consagrada no Brasil. Mas a gente sabe que existe. Sobretudo se você cresce, nasce e cresce numa comunidade empobrecida dessa. Sobretudo se você é preto. A gente sabe que sim. Tá ligado? E com frequência, de lá pra cá, eu pensei na história desse cara. O que que era esse cara, mano? O que que ele viveu até aquele último momento no qual ele viu o meu semblante olhando pra ele? Quem que foi o pai daquele cara? Quem que foi a mãe? Onde ele cresceu? Onde ele nasceu? Onde ele cresceu? Você tá ligado? Até aquele último momento derradeiro no qual ele olhou pra minha cara antes de sair desse planeta. E aí E aí Obrigado.